Nós precisamos voltar a ter um plano nacional, industrializante, inovador e de desenvolvimento. Mas nós não seremos uma nação desenvolvida sem indústria. A indústria que gera valor agregado, que gera tecnologia, que gera inovação, que gera emprego qualificado, que gera pesquisa. E o BNDES voltou como banco da indústria e da estrutura desse país e vai estar com vocês durante todo esse processo. A América Latina, a partir dos anos 80, perde produtividade com as políticas, de consenso de Washington, livre mercado. Os países que se industrializam, perdem produtividade, o agronegócio cresce. E os Estados Unidos também seguem essa política e parte da produção vibra para a China. E agora eles estão reagindo. E aí a gente tem que se perguntar quando é que a gente vai reagir também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto